Talvez você está olhando para a área da tua vida e há uma barreira muito grande. Deus me mostrava alguém olhando para a cura e vendo um impedimento muito grande, uma barreira muito grande, que está além das tuas forças, além das forças dos médicos. Você está olhando para essa área financeira, está além das tuas forças, está além das tuas condições. Você está olhando para a área da tua vida sentimental, você fala que tem uma barreira muito grande, é uma muralha grande, está além das minhas forças. Estou olhando para a área da minha vida espiritual, está além das minhas forças. Deus fala assim, não está além das minhas forças, não está além do meu limite. Quando você chega no teu limite, Deus fala assim, filha, filho, quando você chega no teu limite, eu não cheguei. Quando você chega no teu limite, quando você chega numa barreira, quando você chega e vê uma muralha, para mim não é, Deus falava assim para mim, falava para você, nos próximos sete dias, você vai ter uma surpresa. Nos próximos sétimos dias, vou soprar. Eu vou soprar, filho, eu vou soprar, esse impedimento vai ser da frente, eu vou soprar, essa barreira vai ser da frente, eu vou soprar e uma benção vai chegar nas tuas mãos. Creia, queridos. Creia do teu coração. Fala, eu creio, eu quero que você creia que você está aqui porque Deus te trouxe até aqui, eu quero que você creia que isso é resposta. Eu estava orando essa manhã e pedindo para Deus uma palavra, para me ministrar no coração de alguém, uma palavra que Deus quer falar com alguém e Ele falou, em sete dias eu vou soprar uma benção grande na vida de alguém. E eu creio que foi Deus que falou e eu creio que você veio aqui porque Deus tem resposta para você. Deus fala assim para você, prepara o teu coração, levanta a tua cabeça, não se intimida por essa barreira, não se intimida por esse vento, não se intimida por essas vozes negativas, não se intimida pelo resultado, não se intimida pelos resultados desse cenário, não se intimida pela resposta dos homens. Olhe para mim. Estou falando com você hoje, eu falo assim para você, olhe para mim, filho, olhe para mim, filha. Essa barreira não é grande para mim, não. Essa enfermidade não é grande para mim. Essa situação da tua vida financeira não é grande para mim. Esse não do homem aí eu posso reverter para um sim. Deus falava assim para mim e falava para você, se animar, levanta a tua cabeça, porque vai ter surpresa nesses próximos sete dias. Vai ter novidade e eu creio. Eu creio que vai ter gente recebendo resultado de emprego. Eu creio que vai ter gente recebendo resultado de cura. Eu creio que vai ter gente recebendo resultado de perdão, resultado de reconstrução. Eu tenho fé, eu creio. E eu creio que Deus falou, eu creio que Deus está falando. Queridos, a palavra de Deus fala que Deus fez uma promessa para o povo de Israel. Falou para Josué, vocês vão entrar. Vocês vão entrar em Jericó. É de vocês aquela terra. Mas tinha uma grande muralha. Tinha uma muralha que ninguém conseguia entrar lá não. E a Bíblia fala que Deus falou para Josué, vocês vão entrar naquele lugar, é de vocês. Eu já decretei, é de vocês. Eu já decretei, é teu. E Deus orientou Josué. Falou para ele, vocês vão rodear aquele lugar. Sete dias. Seis dias vocês vão rodear aquelas muralhas. Mas no sétimo dia, vocês vão dar sete voltas. E vocês vão tocar a trombeta. E eu vou soprar. E eu vou derrubar aquela muralha. E eu vou colocar nas mãos de vocês. E Josué acreditou. E Josué obedeceu. Eu quero falar para você. Eu vou soprar, filho. Eu vou soprar esse impedimento da tua cura. Eu vou soprar esse impedimento aí. Que impede você ser feliz em casamento. Eu vou soprar. Vou soprar esse impedimento da tua obra espiritual. No teu ministério. Eu vou soprar. E vou soprar e vou trazer para tuas mãos uma grande bênção. Uma grande vitória. Essa terra é tua. Este lugar de honra é teu. Essa terra de cura é tua. Essa terra de restauração é tua. Essa terra de restauração na vida financeira é tua. Já decretei do saldo para você. Queridos. Eu vejo com os olhos espirituais. Muralhas caindo na vida de muitas pessoas. E eu vejo uma nova terra. Eu vejo uma cidade. Eu vejo um lugar que Deus já preparou para você. Eu vejo você entrando. Aquilo que parecia que não ia dar certo. Aquilo que parecia que não ia ter jeito. Deus fala assim para você. Você vai ver sim um resultado. Nos próximos sete dias. Você vai ver uma muralha grande caindo. Você vai ver uma grande mudança. Você vai ver um grande resultado. E eles fizeram isso. Foram seis dias. Rodearam a muralha. No sétimo dia. Rodearam sete vezes. A Bíblia fala que eles tocaram a sombeta. E Deus soprou a muralha. Foi o chão. E aquela terra foi deles. Queridos. Eu quero ler e vou orar. Você vai apresentar a Deus. O que é que tem a muralha na frente? Você vai apresentar para Deus. E nós vamos orar. E você vai ver quantos olhos espirituais. Você receberam essa vitória. Essa muralha caindo. Nós vamos ler em Josué 6. Nós vamos ler no 15. A Bíblia fala que eles rodearam aquela cidade sete dias. Mas na sétima vez eu rodearam sete vezes. E Deus colocou na mão deles. Deus vai colocar nas tuas mãos a sua vitória. Porque Ele é Deus. Porque Ele pode todas as coisas. Creia. Faz assim com as tuas mãos. Vai apresentando. É uma muralha que está na frente da tua cura? Você está vendo uma muralha que está causando dúvida, medo na frente do teu casamento? Você está vendo uma muralha na frente da tua saúde? Você está vendo uma muralha na frente da tua vida espiritual? Vai apresentando. Dourar macho e na malha. Deus faz assim para você não temas. Levanta a tua cabeça. Em sete dias. Nos próximos sete dias. Uma grande surpresa vai acontecer na tua vida. Você vai ver esse impedimento saindo da tua frente. E você vai comemorar uma grande bênção. Amém, queridos? Criança, a palavra que Deus falou com você. Coloca os comentários. Eu creio. Se você não se inscreve no canal, se inscreva. Peça sininho. Notificações, opção todas. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.